O Má O Má Que eu não vou para a guerra Diz ao mar a minha mãe Que matar não me apraz No fundo quem vai à guerra É aquele que eu não falo Quem são os traidores Se é quem nos rouba o pau Ou se nós os desertores Que à guerra dizemos não